Cê forrou na pegada, carai Me toca não, me toca não, me toca não Vai, Pony, grava tudo aí que é sucesso, viu? Música nova, composição Bialupi Diretamente do estúdio Pony Produções artísticas Meninas, vocês acreditam que eu fiz uma música nova? É pra você subir no Paris da Nova e mostrar o gulhu pra gente, viu? Vai, Pepedo! É, Pepedo, tá comigo, hein? É, Brian, ponto do assado, bora, bora Chefe, celular, tá com nóis, vai, meu Deus do céu É agora, é agora, se liga, se liga, se liga As meninas inventaram Vem, vem, vem Vem a dança diferente E vão subindo o paredão Vai subindo a minha mãe E vão mostrar a bomba pra gente É o que, menina, vai? É, as meninas inventaram Olha aí, Pony, olha aí, ó Uma dança diferente Vai vagabundo, vai Vão subindo o paredão Olha o careca da dublô E vão mostrar bombum Bum, 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 bum pra gente Bum, 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 bum pra gente E vão subindo o paredão Vão mostrar bombum pra gente Bum, 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 bum pra gente Bum, 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 bum Vão subir no paredão E vão mostrar o bumbum pra gente E com vocês, vamos inventar As meninas inventaram Vai suindo Com uma dança de IC, olha aí JR, olha E vão subir no paredão Vai robinho, vai robinho E vão mostrar o bumbum pra gente Tem 5 Jamaica na área As meninas inventaram Flaque Com uma dança de IC, o champ e celulares E vão subir no paredão Vai pé de bono, vagabundo E vão mostrar o bumbum Bum, 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 bum pra gente Bum, 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 bum Flaque E vão subir no paredão E vão mostrar o bumbum pra gente Bum, 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 bum pra gente Bum, 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 bum E vão subir no paredão E vão mostrar Bumbum, bumbum pra gente Bumbum, bumbum pra gente E vou subir no paredão Mostrar bumbum pra gente Bumbum, bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum E vou subir no paredão E vou mostrar bumbum pra gente Estourou, explodiu, rasgou no paredão Vai, 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 vai É o quê? É o quê? E não é de churrasquinho do Mano B Bora, Bruninho, tamo junto E Bruno estourou de novo, Bruno, nessa vergonha Churrasquinho do Mano B Em nome de JR Produções e Aventos Bora, Jefferson, bora, Robinho Estourou no paredão e você viu o sucesso 2018 Sucesso Sucesso, bora, pegada, composição, violope Quem é que comanda quando o paredão toca? Quem é que comanda quando o paredão toca? Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa O controle tá na mão, meu paredão é cor de rosa Meu paredão é cor de rosa e a gente vai comandar Meu paredão é cor de rosa e a gente vai comandar Toca! Oferecimento estético, afísico, ali pra melhor de Manaus Salvo, Patrício de Ré Vê! Que bacana, celulares, bora, Matheus Quem é que comanda quando o paredão toca? Quem é que comanda quando o paredão toca? Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Quem é que comanda quando o paredão toca? Quem é que comanda quando o paredão toca? Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa O controle tá na mão, meu paredão é cor de rosa Meu paredão é cor de rosa e a gente vai comandar Meu paredão é cor de rosa e a gente vai comandar Oferecimento Cristian, envelopamentos, um milhão de Manaus Sucesso! Toca! Uhul! Quem é que comanda quando o paredão toca? Quem é que comanda quando o paredão toca? Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Quem é que comanda quando o paredão toca? Quem é que comanda quando o paredão toca? Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa Não sou a vinhadora, mas eu sou a poderosa O controle tá na mão, meu paredão é cor-de-rosa Meu paredão é cor-de-rosa e a gente vai comandar Meu paredão é cor-de-rosa e a gente vai comandar Toca, toca, bora Patrine, bora Glenda Salão Patrine, Estúdio Ré, melhor de Manaus, adoro Que bacana, celulares, bora Mateus Aí estou Ei, ei, rei da margaceira Ei, ei, rei da margaceira Ei, ei, rei da margaceira É de ti, eu falei, sou o rei da margaceira Eita, sucesso do mundo ruim Sucesso, bora Gana, paredão, velho O Cássio Lida, composições É nóis, legal Hoje é sexta-feira e vou sair pra bagaceira Só quero mulher bonita, eu não quero mulher filha Aqui tá bom, aqui tá muito bom Tem cerveja, tem cachaça, tem uísque red E a torrinha na piscina Que isso, meninas, o que cês tão fazendo? Balançado o bumbum Bom 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 Eu não saio mais daqui, eita de desespero legal Quero chamar pra cantar comigo ele, o parceiro Mano Hulk Atenção novinhas, o Mano Hulk chegou É a família soma sal e soma pegada Daqui eu não saio, de nenhum jeito Com essas meninas vem dançando e vem com os peitos Daqui eu não saio, de nenhum jeito Com essas meninas vem dançando e vem com os peitos Se achar que não tá bom Eita Mano Hulk Então kica com bumbum Eita bispuleiro Bumbum pra mim, eu não saio mais daqui Bumbum pra mim, eu não saio mais daqui Valeu Mano Hulk, porró da pregada É isso aí, mais um sucesso do Mano Hulk vai estourar no faredão Vamos lá gatinhas E aí meninas Vai vagabundo, tá com o dedo que elas gostam Olha aí macho, vai macho, presta atenção nesse hit É hit, é hit, vai E o Chippa que lança nova E vai pra todas as meninas Acho que é braba de verdade, vem na coreografia Só de sacanagem, vem na fulerajizinha Só de sacanagem, vem na fulerajizinha Só de sacanagem, vem na fuleraj Quando é o manato, vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Quando manda, vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Vai bunda, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda, não, 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 não Tem que parar, tem que parar, tem que parar Tem que parar o baile As novinha não tão mexendo O rabertão do jeito que eu quero, não Vai novinha, presta atenção Bota a mão pra frente, meu amor, vai Bota a mão pra frente, a outra na cabeça, bota, vai Hum, é agora, vai Mais um pouquinho, vai E aí, viado, ai mano, se não for pra causar, eu nem venho nesse caciste É porro na pegada, 2018, filha, sente a pessoa, sente o swing E o chifan que lança nova, e vai pra todas as meninas As quebrava de verdade vem da coreografia O sol de sacanagem vem na fulerajizinha O sol de sacanagem vem na fulerajizinha O sol de sacanagem vem na fuleraj Quando eu manda, tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Quando eu manda, vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda, não, segura, 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 segura Não ficou legal não, é o seguinte Vai ter a avaliação do bumbum agora, hein? Atenção, meninas! Eu quero ver o bumbum bem gostosinho mexendo agora, hein? Quer forró na pegada? Vai, vai, vai... Música Mais um pouquinho, bumbum, vai ver, vai! Música Música Vai macho, vai Daquele jeito Volta a capoeira aí Olha a pernada no rio Estourou de novo aí Chama, voa Sucesso A navegada 2018 Hoje tá tudo favorável De boa, não está suave O combo já tá na mesa Lá fora já tá Essa novinha Atrai toda tensão Ela é o terror do bairro Quando um entra em ação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo, pega fogo E senta no calido, pai Sai em cima, sai embaixo Você tá no calido, pai Sai em cima, sai embaixo Você tá no calido, pai Sai em cima, sai embaixo Você tá no calido, pai Sai em cima, sai embaixo Você tá no calido, pai Hoje tá tudo favorável de boa, mas tá suave O combo já tá na mesa, lá fora já tá Essa novinha atrai toda atenção Ela é o terror do baile quando entra em ação Mas que putaria da porra, é uma frente e outra atrás Deixa o circo, pega fogo e senta no caminho do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colinho do pai Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai cá Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai caralho Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai caralho Senta, senta, senta porra, senta, senta, vai caralho O crescimento do Laxone porém Bora, vamos descer Estética, visiolê, pra melhor de Manaus Aqui tudo foi Pone Produções Você forrou na pegada, caralho Me toca, não Me toca, não Me toca, não Me toca, não Me toca Ei, tá desespero, legal Eu vim assim, estranha de novo Ah, que diferente É Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Fora do do céu, subiu devagar Cerro a roda, pegada, legal O barro a retinha Exabado com as amigas na praia de Jacubão Chama as primas, colega, também chama as irmã E hoje vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, liguei meu paredeu Aumentei o volume, voltei e foi na pegada Aplanta o clima, a novinha porão no chão E bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão no joelho e vai E bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão E bota a mão, bota a mão no joelho e vai É sábado com as amigas na praia de Jatumão Chamam as primas, colega, também chamam as irmãs E o Zipai rola, eu tô vibrasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o gol, me botei, foi na pegada Só pra dar o clima, as maminhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho Ai caramba, que isso véi Sucesso saindo do estúdio de fone deleguita Produções, que isso, ei Pega executivo em 3U Confonto e segurança é meu parceiro Morata Souza Suascaria Fomba É meu parceiro Wellington Ferecimito Pizzania da Milo Faz a pizza, macho Sucesso em mimimuga Atenção filha Deforro na pegada 2018 Essa aqui é mais uma do Mano Hulk pra estourar no paredão 2018 Segura a pressão mamãe vai Eu sou um playboy Eu sou estourado Pego as novinhas porque não sou abestado Eu sou um playboy Eu sou estourado Pego as novinhas porque não sou abestado Eu não ando atrás Eu corro de China Eu não vou atrás Elas que vem atrás Vem atrás de mim E eu fico bem assim Pago de playboy Porque gosto de sair Chego no forró E começo a agitar Com o meu cordão de ouro Começando a brilhar Elas olham Em folgadas E começa a rebolar Vem, 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 vem Moreninha E a loura não quer ficar Porque ela é estourada E bota o bumbum pra brincar Ela já tá louca Ela tá louquinha Desce rebolando e balançando a budinha Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando e faz cara Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando e balançando a budinha Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando e faz cara de safadinha E aí, filha? Gostou? Gostou do poema? Essa aqui é mais uma do Manu Hulk Pra estalar no paredão Vai, menininho Taca a mão Esse só lhe envolvente, hein? Vai ficar na sua mente É Em nome de pizzaria da Bilu Crestinho, envelapamento Lava jato do Pepeto Pronto do assado Juntar toda com o peça Eu sou um playboy Eu sou estourado Eu pego as novinhas Porque não sou abestado Eu sou um playboy Eu sou estourado Pego as novinhas Porque não sou abestado Eu não ando atrás Eu ando de chunerai Eu não vou atrás Elas que vêm atrás Vêm atrás de mim E eu fico bem assim Pago de playboy Porque gosto de sair E chego no forró E começo a agitar Com o meu cordão de ouro Começando a brilhar Elas olham empolgadas E começa a rebolar Vem, 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 vem Moreninha E a loura não quer ficar Porque ela é estourada E bota o bumbum pra brincar Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando E balançando a bundinha Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando E faz cara de safadinha Eu disse Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando E balançando a bundinha Ela já tá louca Ela tá louquinha E desce rebolando E faz cara de safadinha Vambora! Cê é mais uma do Mano Ruguê E não tem fome, né? Sou uma sal Ou sou uma sal, ladrão Vai! Vambora! Cê é forró na pegada, hein? Batendo forte no grave do paredão Daquele jeito Bora, Mano Ruguê Valeu pela parceria E pela confiança Tamo junto, hein? Sente o groove Cê é forró na pegada, carai! Me toca não! Me toca não! Me toca não! Repertório novo! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tão arraso? Que tiro foi esse? Viado! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ai que tudo vem! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tão arraso? Que tiro foi esse? Viado! Que tiro foi esse? Que tão arraso? Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Quando que a casa a gente causa? Que samba a gente pisou E samba a gente causa Quem olha o nosso bonde Que casar a gente causa? Que samba a gente pisou E samba a gente causa Quem olha o nosso bonde Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga E vem O crescimento aqui pra cama, seu Maris De Vascaria, fama Para o Ederson, para o Matheus, o estalado Que tipo é esse? Que tipo é esse? Que tal as? Que tipo é esse? Que tipo é esse? Que tal as? Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga Que casagem de causa, que samba a gente pisa Que casagem de causa, quem olha o nosso bonde Que casagem de causa, que samba a gente pisa Que casagem de causa, quem olha o nosso bonde Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a sua amiga Vai samba, desfila com a sua amiga A vida que eu cheguei, velho Agora é boa na pegada Vai morrentinha Tá de joltinho, pegoladinho Toda safada e pinadinho Tá de joltinho, pegoladinho Toda safada e pinadinho Mas elas gostam de causar o seu joltinho Muitos acham até pro carro Mas elas gostam, elas gostam Mas elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar É a roupa na bunda, a roupa na bunda 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 Olha a roupa na bunda Seu caçou Tá de joltinho, pegoladinho Toda safada e pinadinho 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 Mas elas gostam de causar o seu joltinho Muitos acham até pro carro Mas elas gostam, elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar É a roupa na bunda, olha a roupa na bunda Olha a roupa na bunda, a roupa na bunda Sucesso do Brasil! Tá de joltinho, pegoladinho Toda safada e pinadinho 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 Mas elas gostam de causar o seu xódio Muitos acham até vulgar Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Não tô vem aí, tô afim de olhar É a poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda É isso, não é, vai virar Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Vai, marritinha Sucesso no Brasil Ei, pisa aí na milo, no Aleixo, é bom, viu? Vem fazer o Cristian, pelo apamento Lava já do bebendo, pega, executivo, trecho, composta, segura, estragão Comprasfito, Chica Lasfirra, vem fazer o Chico, na Adão Souza Pastelaria e Soberteria, restaurante do Rei Jesus, é comigo, vira pra nós Show! Rapaz, mano, o Hulk, que swing é esse, hein, pai? É, esse é o novo swing das novinhas, mano, eu quero ver elas tudo perdendo a linha Vai, novinha, vamos lá! Mano, o Hulk, eu tinha três ovos, um virou um pinto, mano, o Hulk Ela vai, ela vem, vem pro colo de quem tem Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho Eu não quero nem saber o que eu quero é beber Bebo de noite, bebo de dia, mas não esqueça essas novinhas Eu não quero nem saber o que eu quero é beber Agora eu já tô bebo, já tô doidão, já tô maluco daquele jeitão Essas novinhas já tão doidonas, tão querendo comigo brincar Brinca novinha, brinca sem parar Brinca novinha, não para de quicar Essas novinhas já tão loucas, tão querendo me beijar Ela vai, ela vem, vem, vem pro colo de quem tem De quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho Eu não quero nem saber o que eu quero é beber Estourou, mano, o Hulk de novo, hein? Se estourou, tá estourado, né, meu irmão? Vamos, 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 vamos com tudo, meu irmão Que é daquele jeitão, família Samaçal, estoura a pegada Bebo de noite, bebo de dia, mas não esqueça essas novinhas Eu não quero nem saber o que eu quero é beber Agora eu já tô bebo, já tô doidão, já tô maluco daquele jeitão Essas novinhas já tão doidonas, tão querendo comigo brincar Brinca novinha, brinca sem parar Brinca novinha, não para de quicar Essas novinhas já tão loucas, tão querendo me beijar Ela vai, ela vem, vem, vem pro colo de quem tem De quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho Eu não quero nem saber o que eu quero é beber Valeu, mano, Hulk Valeu pela parceria, confiança, tamo junto e misturado, hein Forrando pegada Uhul É daquele jeitão, mano Deus na frente sempre, vamos lá Yeah É Deus na frente e a gente atrai, meu irmão É tudo nosso, hein Valeu, mano, Hulk Em nome de família Samaçal, 2018 Veradão Ha, 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 ha Oferecimento, pensaria daquilo Sucesso Malandras Operação Vai, malandra Eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Vai, malandra Eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Da, na, da, dum, do, dum Tá pedindo Você prepara, volta, sopra, chata e som Da, na, da, dum, do, dum Tu não sei que aguentar Se tu me olhar, você que calma até o chão Da, na, dum, del, dum Desce rebola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito Desce rebola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito Desce rebola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito D plein, du, dum, tam Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandrar, ê, tá louca, tô brincando com o bum Vai malandrar, ê, tá louca, tô brincando com o bum Vai malandrar, ê, tá louca, tô brincando com o bum Vai malandrar, ê, tá louca, tô brincando com o bum Tá pedindo, você prepara, vou doça pra deixar de zoom Cê quer aguentar Se tu me olhar, ter se que cano até o chão Eu desço rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Você começar embrazando comigo, taga, taga, taga Desço rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Você começar embrazando comigo, taga, taga, taga Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Tá louco, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Tá louco, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Tá louco, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Tá louco, eu tô brincando com o bumbum Faga, mundo, fé! Fora a pegada! Sou em prova! Por que se vejo as caras e a fama? Pesalinha da Pilo! Na verdade é Manaus, adoro! Por a Cristina Láfamentos! Cê forrou na pegada, caralho! Me toca lá! Cê forrou na pegada, ei! É o novo som do paredão! Bora, Marildo das Laranjas! De Boa Vista, Roraima! O homem da área com nós é o rei da laranja! Mandei um WhatsApp no grupo das novinhas E vai rolar a farroji na beira da piscina Novinha pega Uber, segue a localização E vem jogar bumbum na frente do paredão Itacubum, na frente do paredão Itacubum, na frente do paredão Itacubum, na frente do paredão É forró na pegada e as novinhas na pressão Vambora! Cê forrou na pegada 2018, hein! Em nosso ponto do assado, bora Brian! Em nosso dia, Ju, Itatuna, compensa! Barbeira é combatir o dia! Mandei um WhatsApp no grupo das novinhas E vai rolar a farroji na beira da piscina Bumbum na frente do paredão Itacubum, na frente do paredão É forró na pegada, é a nova sensação Cê forrou na pegada em 2018 Arrasta a carretinha que a pegada já chegou Em nome de doutor Celso Silveira de Vogados Bora, ligão! Vai! 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 Churrasquinho do Mano Meira Agora é para o Ninho Bônei Produções Artísticas É nome dele 얼�ой dizendo O medo de Corolla Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Hoje ela tá na pedidão, jogando no tamborzão Pra cima dos meninos E o moleque na condição Deu daquela atenção E o vale seguido Mas aquela tá pro mudão Então tem que ver Embarcar nesse vagão Cê tá com tempo Quem é guia do pujão não precisa de Waze Porque hoje a nós só não pode ser eles Só não pode ser Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Ela joga Sucesso, molecão Borrou na pegada Vai, Marretinha Respeito, fone de laquita Produções Hoje ela tá na pedidão, jogando no tamborzão Pra cima dos meninos Meu moleque na condição Tanto aquela tensão E o vale seguido Mas aquela tá no mudão Então vem que vem Embarcar nesse vagão Cê tá com tempo Quem é guia do pujão não precisa de Waze Porque hoje a nós não pode ser eles Só não pode ser É quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia meia xp, passando só com uma roda Ela joga, ela joga Menininho na guitarra Vagabundo, vem Fora a pegada Vá Vá Essa eu fiz para os novinhos Que o namorado não dava atenção Deixa o seu cara de lado E vem curtir a diferentona Deixa o seu cara de lado E vem curtir a diferentona Aproveita e faz o neve Que é pra ele te ver descendo até o chão Aproveita e faz o neve Que é pra ele te ver descendo até o chão Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas o novinho continua descendo Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, tá osso, tá tenso, 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 tá tenso, tá osso, tá tenso, tá tenso, tá osso, tá tenso, 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 tá Deixa esse cara de lado e vem curtir a diferentona Deixa esse cara de lado e vem curtir a diferentona Aproveita e faz um snap e gangue é pra ele te ver descendo até o chão Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas não vem continuar descendo Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas não vem continuar descendo Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas não vê que eu de mão descer Chama, vai Pra desmame, cura Bora, vandesinha Estadio de capim, eu levo Churrascaria, fuma Bora, Juninho, tá tudo E aí, Juninho Souza Pode ir comprar pirula do dia seguinte É mais uma avançada, não tem jeito, cuzão É mais uma avançada, não tem jeito, cuzão Bota elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chegou emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro Idiota, ô idiota Tu tá beijando essa menina que mamou o monte inteiro Oh idiota, ô idiota Tu tá beijando essa menina vagabundo Vai, 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 vai Bora, Macho Nós volta elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chegou emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro Idiota, ô idiota Tu tá beijando essa menina que mamou o monte inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro Em nome de churrascaria, fama No centro da cidade, Manaus, mano, é o Erleson Em nome de churrasqueiro, domando bem Agora, Bruninho, sem vergonha Com reproduções artísticas Boca JS, assistência técnica de celulares Bora daí, estoura tudo aí, vai Bora, Marildo das laranjas É o rei da laranja de Boa Vista, hein Bora, Marildo